E aí pessoal, beleza? RimaSlogAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. RimaSlogAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. RimaSlogAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. RimaSlogAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. RimaSlogAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. RimaSlogAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. RimaSlogAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. RimaSlogAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. RimaSlogAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. RamaSlogAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Mas cê tá ligado e andando o vídeo é só uma derrada Cê tá ligado, mano, não entende nessas paradas Quer falar de trap, mas o lifestyle é fake Quando é assim, mano, o type bitch é o caralho Se inscreva no canal, tio, você não precisa de todos os vídeos e todas as notificações, apesar de tamo junto sempre Seu trap tá faltando produção Enquanto MCs, hip-lap exageram nos luz Eu tô lá na minha casa, batando no free de luz Ei, volta doce casa atrás Enquanto esse cara, cê vai ser o seguinte Pau no fundo, hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, brinco com tudo, é FL20 Ei, só que você é muito idiota, mano É, cê tá ligado, é esquinge, não teve o enigma Até porque eu confundi o Fruit Loop Com outra dimensão, cê tá cortando só no Fruit Ninja É Fruit Ninja, mas cê tá pra dar E é por isso cê é Patrick Estrela, tudo joga a faca E é por isso cê é um fator, dá, tem cor Ei, pode vir com isso, ódio, mas o Megrão Aé, me traz um cigarro que eu dou o trago E se me der uma foca, fazer um bato Você e o Bolsonaro E essa aqui é o meu parceiro É, eu falo besteira, mas o que eu nem se pode É de uma casa, né? Ele traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo Porque o cabelo não tem certo Ei, pra você nem hip-lap é hater Você e o Bolsonaro, suas rimes E fica cada vez Chega a pena Aê, aê Sua ajuda é perder Resolvi me aprimorar Porque é Hip-Hop Eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar? O Rock nisso esforçou A Madara vai pro seu lugar Você vai apanhar Hoje não tem perdão Você acaba de mostrar Que tem evolução Hoje você não conta com a sorte Falou rei Jesus perdeu E virou um megazô Abriu minha cabeça Rima com isso que foi metade Eu que abri as luzes Você lembrou pela metade Sem Rock Lee nem Madara Agora você quer comparar Então você fica puto Você só pode jubante Me chame de Hokage Eu sou Naruto Pode ficar forte o que for Lembra que o alien é meu Abriu meu coco Você é indelinquente Abriu meu coco Injeitei ideia na minha mente Seu pulpo Você fala que é um Naruto Pensamento com o Kuruto Faltifica devoluto Injeitei ideia Da aldeia que eu vi O nome dessa porra é anabolizante Sabe que guerreiro de verdade Aprende na prática Na prática vacilão Da aldeia que eu vi Não é anabolizante É tricampeão Seu pulpo Essa batida Tricampeão E cinco finais consecutivos Mas sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei Foi nove semanas seguidas O CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas O CDB que eu me ganhei foi nove semanas seguidas E no mesmo ano de direito à seletir E aí? Ei! 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 Não vá pro nacional, passou verganha perante seu povo. Saiu da seletiva e perdeu pra 20,5! Ei! 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 Tô mais um corpo, é igual Bob Esponja sugando os cara Com a síndrome de estrela, Lula Bolusco invejando os outros Você quer da revolta, mas agora Mano joga o praga Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria Dar um papo a tu falando de emoção Chega em casa triste escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dudu As melhores batalhas aqui no canal de Mocinho Hadeiro Se inscreva no canal, tive sim, é nóis Eu tô aqui no bando, saa qeiii Lua Se você gosta, saa qeiii Oh maita Leva para o Candy, sabe que o Dudu é freestylero, ADM fala merda mas na hora certa se ele quisesse um doce acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio, essa é a viagem, eu tô tipo Djonga, rap de mensagem então segue seu torpedo Chama no carteiro, tudo tá mandando de pusego, dime que desse MC pra acusar que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo É, tô no baratena, tipo a tena, eu sou o teu da batalha ou da mitologia, mas você que é mito, o pó não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria, só que eu não gostar, eu escrevo isso, mas do que isso mano, cê pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, é uma caixinha enche barriga, mas me encheu de milhões Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rapaziada, obrigado de coração mesmo pelo apoio, rumo aos 600 mil inscritos, deixa nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta Os melhores temas aqui no canal em nosso logo HD, rapaziada, e também na comunidade do canal, sempre deixar o link de um vídeo novo que irei soltar aqui no canal Obrigado! Tchau.